Um dos maiores desafios para conter a propagação do novo coronavírus é a testagem em massa mesmo em países pequenos. A Índia, que possui a segunda maior população do mundo, anunciou o desenvolvimento de um teste rápido, confiável e barato para detectar a doença com uma tira de papel. Os cientistas locais acreditam que o teste esteja disponível em breve para ser utilizado na população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Testar com facilidade é muito importante, já que não queremos fazer apenas contenções do vírus em áreas restritas de algumas cidades com focos. Queremos ampliar a testagem para vilarejos e aldeias onde possa haver casos de infecção. Nesse contexto, um teste em papel que seja fácil de administrar, fácil de interpretar, certamente traz uma vantagem sobre os testes existentes. O teste utiliza a técnica das chamadas tesouras moleculares, desenvolvida pela geneticista francesa Emanuelle Charpentier e pela americana Jennifer Duda, as duas laureadas recentemente com o Prêmio Nobel de Química. O kit que funciona com amostras colhidas pelo nariz parece um teste de gravidez caseiro, com a tira onde aparecem duas linhas coloridas, se o resultado for positivo, que sai até em uma hora. Com mais de 7,5 milhões de casos, a Índia é o segundo país do mundo com mais infecções por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos.